Por exemplo, agora que o Atu jogou muito porcamente, eu teria matado a Sayane aí. Olha lá, olha lá, o Atu! Ih, caralho! Ai, nossa! Nossa, lagou, man! Cara, realmente, você tá jogando muito de luz. Caralho, lagou demais, mano! Cara, nossa, assim, ó, tô abismado como é que você tá jogando bem de luz. Caralho, meu ping foi pra 3 mil, viado. Deu com o chat. Realmente. Parece um milhinho de Lux. Eu ganhei tudo, viado! Eu ganhei tudo, caralho!